E aí pessoal, estamos aqui na Curva E, vocês já conhecem, estamos aqui com esse Civic 1.8 manual G8 para dar uma testada aqui na estrada maravilhosa, estrada dos Romeiros, então tem que ser mais delongas, né pessoal, vamos ver o que interessa aqui, que eu sei que vocês querem ver, é o carro em acel. Estou chegando aqui em um dos trechos mais legais da estrada dos Romeiros, tomara que esteja bem vazio, deu para andar direitinho. E aí 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 Uma delícia esse carro pessoal, realmente muito bem equilibrado A moto ficou pra trás, o cara foi otário, o cara tava devagar e me ultrapassou na reta ali só pra atrapalhar E aí Vamos lá. Vamos lá. Deu pra curtir bem o carro. Essa geração do Civic, pessoal, é um espetáculo. Espetáculo. Puta carrinho, top mesmo. Equilíbrio muito bom. Conjunto incrível. Isso aí. Poderia ter um pouquinho mais de potência, né, o motor. Daí tem o SI, né. Exatamente isso. Mas valeu, pessoal. A gente se vê no próximo trecho aí. Tchau. 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 Esse trecho da Estrada dos Romeiros depois de Pirapora é bem legal, pessoal. Tem um trecho muito travado, aqui fica mais aberto. Então, é uma mesma estrada, ela tem vários tipos, né, vários estilos durante o caminho. E aqui bem ao lado do rio Tietê. Esse Civic é realmente muito gostoso de dirigir. Ele é envolvente, pessoal. Então, você realmente sente que você está no comando do carro. Você aponta a direção, ele vai muito. Então, é muito sensível esse aponta, vai. E toda a reação do carro é muito rápida, muito ágil. Essa direção, ela tem uma relação bem direta, né, que torna, digamos, o carro meio que uma extensão de você, de Vandas Araucari. Você sente muito o carro, que é uma qualidade incrível desse modelo aqui. Vou pegar uma estradinha. Um carro como esse é realmente muito gostoso. Lógico, pessoal, conheço muito bem a estrada, conheço bem esse carro. Estou tomando todo o cuidado possível, apesar da velocidade um pouco elevada, né. Mas, eu acho muito mais tranquilo você andar super atento, conhecendo o carro, sabendo o que você tem que fazer e tal. E um pouco mais rápido do que você andar devagar, celular, tirando foto, mexendo no som, né. Então, o ideal é sempre olhar para a estrada, estar atento, que você consegue se divertir um pouco com segurança, né. Vou aponta a tapa, aqui entra fácil. O carro é realmente demais. E dá saudade, pessoal, de esse carro manual bom. Realmente dá saudade. Esse trecho bem técnico também, bem apertado. Tem que tomar cuidado, pessoal. Você tem que sempre ver se não tem ciclista, pedestre, cachorro. Vindo para cá, de manhã, eu vi muito cachorro. Então, tem que tomar bastante cuidado. Os bichinhos, ó. Mais um safety car, pessoal. Então, a gente volta logo mais aí. O safety car vai sair. Saiu. O que é isso, ó. Vamos lá. Uma V60, a Volvo, aí, puta carro, hein, pessoal? Puta carro. Puta carro, muito fácil fazer, muito fácil. Você vê que ele tem o acelerador que sai do chão, então esses modelos são especialmente mais fáceis. Geralmente o BMW tem um acelerador assim, né, como a gente andou antes lá na 325. Aqui por um trecho você não consegue enxerar direito, tira um pouquinho o pé. Mas o equilíbrio do carro é total. Tem que passar devagar. Tem cavalo, pessoal, às vezes o cavalo pode assustar e você atropelar um cavalo, puta. Fora, além de você matar o bichinho, você vai destruir o carro. Pessoal, coisa inédita aqui no canal, vamos ultrapassar uma charrete aqui. Achar o momento aqui. Olha, tem até música a charrete, olha. O cara tá tomando a cervejinha enquanto pilota a charrete, tá errada, né? Tá errada isso aí. O freio desse carro é muito bom. Pessoal, realmente, esse carro tem muito poucos defeitos. Principalmente se está andando numa estrada que nem essa aqui. Eu acho que podia ter um tiquinho mais de potência e só. Um pouquinho mais de potência de freio também. Mas isso aí todo mundo vai achar igual. Todo carro pode andar mais e frear mais. Mas o equilíbrio dele é animal. Aqui mais charrete, tem que tomar cuidado. E aqui não dá pra ver. Engraçado, né, pessoal? Ver charrete na estrada. Esse final aqui tá bem... Me sentindo bem no interior aqui. E sempre... Viu? Eu vi antes que dava pra passar. Não pode arriscar. Aqui eu consigo passar assim por fora. E mais um... Chegando aqui na cidade, pessoal. Eu acho que dá pra gente encerrar por aqui. Falar que foi uma volta muito prazerosa com esse carro. É um carro que eu sempre gostei muito desde que ele foi lançado. Desde que ele foi lançado, eu gostei muito do carro. É um carro que ele tem um equilíbrio muito bom. E... E é um carro que dá prazer pra dirigir, pessoal. Acho que quem um dia tá pensando em comprar um Civic dessa geração 8, eu super recomendo, pessoal. Porque o carro é muito bom. Honda aguenta muito bem. Esse carro 2011 tá novo. Então, se você conseguir achar um carro com essa qualidade de manutenção, que tenha pouco rodado, e dê sorte de achar um manual, então, puta, pessoal. É... Chega a 7 mil giros, estica bem, breca bem, ele aponta bem. Então, você não vai ter toda a ignorância que tem o SI, mas você vai ter um carro bem divertido também. Que é... Que é... Que é pra cima, pra cima, dirigindo. E eu acho que hoje em dia o principal é você se divertir dirigindo, pessoal. Então, essa mensagem que eu queria passar. Gostei muito aí desse teste. E quem tá vendo os vídeos na ordem, todos os testes que a gente fez hoje, né? Carros muito legais. E a gente se vê na próxima acelerada aí do Test Drive On Board, pessoal. Se tiverem algum carro que vocês queiram ver aí, que eu ainda não viro no canal, às vezes um antigo que tá faltando, manda um toque aí que eu tento fazer. Mas é isso, pessoal. Valeu. A gente se vê na próxima acelerada. Abração aí.